Sabe, meu irmão e minha irmã, eu, a exemplo de você, não gosto de passar provas, não gosto de sofrer as aflições deste mundo. Tem prova, tem aflição que dói muito, porque machuca, porque fere lá no nosso íntimo. Só que tem uma coisa, eu vou caminhando, como você também deve caminhar junto comigo, acreditando em várias promessas. Uma delas, o Senhor Jesus disse que estaria conosco, como nosso intercessor, todos os dias da nossa vida. Que Deus, através dele, não nos deixaria, não nos abandonaria. Por isso, mesmo que a gente tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor estará conosco. O Senhor Jesus, um dia, nos pediu para que o nosso coração não fique turbado, porque nós cremos em Deus, nós cremos nele, também cremos no Espírito Santo. Então, baseado nessa crença, a gente crê no céu, crê na vida eterna, e já tem uma absoluta certeza de que a cidade já está preparada, a cidade santa. Nosso novo céu, nossa nova terra. Ali, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais dor, de maneira alguma, a dor da perda de um ente querido. A gente sofre muito com isso em cima dessa terra, mas lá, nós vamos nos reencontrar com os que o Senhor já levou, claro, os que dormiram na justiça, na santidade, obedecendo aos preceitos da Santa Palavra. Lá não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais essa angústia que a gente falou no começo dessa mensagem, mas, no entanto, essa angústia, essa aflição, a gente tem que enfrentar como bom soldado do Senhor Jesus, acreditando que a vitória está mais perto do que a gente imagina. E se nós não descreermos das promessas de Deus, olha, logo, logo triunfaremos e fincaremos a bandeira da nossa vitória no monte mais alto. nós vamos chegar aonde alguém acredita que a gente não tinha condição de chegar, mas vamos chegar não por nossa força, vamos chegar porque a força de Deus está conosco e está em nós. esse mundo é muita tristeza que tem nele, mas nós, apesar de fracos, seguimos fortes porque carregamos no nosso coração uma alegria que o mundo não tem, que é a alegria de Deus e diz a santa palavra que a alegria de Deus é a nossa força, é a minha força, é a sua força, é a força da sua casa. então, motive-se também, como eu, a lutar, a pelejar, a não desistir, terá dia na sua vida que você vai se sentir cercado, você vai sentir quase que tocando a sua pele as hostes da maldade querendo causar em você uma tristeza na sua vida, uma destruição, só que pela fé você vai perceber que nada de mal te acontecerá porque eu creio muito no que está escrito lá no Salmo 91 que Deus deu ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Mil cairão do nosso lado, dez mil à nossa direita e nós não seremos atingidos porque os anjos de Deus nos guardarão e porque também o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso broquel. Todo dardo, toda flecha, toda lança que vier ao nosso encontro cairá por terra nem uma arma preparada contra a gente prosperará. Então, por essa mensagem levanta a sua cabeça maior do que essa tribulação que você está passando, maior do que essa prova que você está enfrentando. é o amor de Deus que te envolve. Você está protegido, você está protegida debaixo das aconchegantes asas do nosso Senhor. Debaixo dela temos sombra, debaixo dela temos descanso, debaixo dela o mal não nos alcançará. e fique sabendo, o mal pode até cercar a sua tenda, pode até ter achado o seu endereço, mas na sua casa, na sua vida, ele não entra. Ele pode até te provocar um medo, um receio, uma angústia, mas ele não te vence porque dentro de você tem a paz de Deus, tem a paz de Jesus Cristo, tem o Espírito Santo seu Consolador. Sua casa está protegida por Deus. Só você e Deus tem a chave, ninguém mais. O inimigo tentará arrombar porque ele não tem essa chave, mas ele não vai conseguir esse feito porque Deus está na sua vida, porque ele te prometeu que você não se perderia, que nenhum daqueles que você ama e que Deus tem promessa se perderá. Olha, confia nas promessas de Deus. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender do que ele prometeu. O que ele falou está falado. encontrando ele obediência e fé e esperança no seu coração mais cedo ou mais tarde. O que é bom acontecerá. O inferno se calará e as suas portas se fecharão diante dos seus olhos e o seu inimigo estará debaixo da planta dos seus pés. você está chorando. O mundo está se alegrando. Mas como Jesus Cristo venceu o mundo, ele prometeu que você vencerá também. É um amor muito grande que envolve Deus e a sua igreja amada na terra, os seus filhos, os seus servos. e ninguém nos separará desse amor. A morte, a altura, a profundidade, a espada, a fome, a nudez, uma acusação, uma mentira, uma inveja, uma cobiça, um agouro, uma torcida contra. Nada te separa desse amor. Trago as palavras desta mensagem a fim de que elas entrem no seu coração e te tragam um conforto. Quero ser esse amigo para sempre estar aqui te trazendo esse conforto. Quantas vezes na minha vida eu estava chorando, eu estava abatido. Uma palavrinha de um amigo ou uma palavra de Deus que eu ouvi na igreja me consolou porque a palavra tem uma força muito grande a palavra das pessoas. Agora imagine a palavra de Deus, essa que você carrega no seu coração, essa que te ajuda logo ao amanhecer, que te sustenta ao longo do dia e que a noitinha te faz reconhecer que você tem que agradecer a Deus porque muita coisa boa te aconteceu mesmo que algumas delas você não tenha visto. Os teus olhos não tenham contemplado, mas você sabe que os anjos lutaram, que os anjos com as suas espadas desembainhadas estiveram ao seu lado e que o mal que te cercou não te venceu, não te tocou porque os anjos venceram o combate e todo dia vai ser assim. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter o intento do mal contra você, mas todo dia você pode agradecer, viu irmão, viu irmã, todo dia tem vitória, todo dia é dia de vitória. Te saúdo agora para tranquilizar a sua alma com a paz de Deus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com a certeza de que o Espírito Santo consolador enviado de Deus na tua vida já está aí na sua alma fortificando o teu Espírito e te dizendo não tenha medo, você vai vencer. Eu te prometi vitória, vitória é o que você terá. Estou guardando a sua casa, estou cuidando de quem você ama e lembre-se, é Cristo. Ó Rosa de Saron, que cuida de ti, ele é o jardineiro, ele é o seu protetor, nenhuma pétala será arrancada de você. Ó Rosa de Saron, se alegre, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Deus te abençoe. Que o nome de Deus seja sempre louvado. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe o seu